O Flamengo perdeu a primeira partida da Recopa Sul-Americana para o Independiente Del Valle. Mas Arturo Vidal está focado na próxima partida que será no Maracanã. O jogador atribuiu a derrota à altitude e reconheceu a força do adversário. Mas afirmou que o time está se preparando para buscar a vitória em casa. Para vencer a competição. O Flamengo precisa vencer por dois gols ou mais. O jogo decisivo será na próxima terça-feira no Maracanã e antes disso. O Flamengo terá um jogo pelo Campeonato Carioca contra o Botafogo no sábado. Se inscreva agora mesmo em nosso canal. E não perca mais nada sobre o Mengão.